Salve, salve galerinha! Seja todos bem-vindos ao canal 77 Gameplay. Galera, você viu aqui que saiu a nova versão aqui dos Tabogás, a 35 Beta, galera. Isso! Tá pra 34 Beta, vem pra 35. O que que é isso? É que eles estão tirando os bug, galera. Isso, eles estão tirando os bug, tá bom? Logo, logo sai a nossa versão atualizada aí, cara, pra gente brincar bastante, beleza? Essa versão aqui já tá mais estável, tá, galera? Tá boa, joguei ela, tá muito boa, hein? Vocês estão vendo aqui em cima, galera, que tanto ficha que eu tenho aqui, ó, ficha Stumble. Eu tenho 600 fichas Stumble e tenho 1.100 fichas Gemas. Eu vou atrás da nossa Valkyria, galera. Isso, eu vou chegar lá. Vou tentar pegar a Valkyria, né, cara? Bora lá então, galera. Deseja de sorte pra mim, beleza? Bora lá então. Eu vou tentar pegar a nossa Valkyria aqui, galera. Ó. Vem aqui, Valkyria. Vamos tentar aqui, já. Tô dando 10 vezes, galera. Dá sorte, 77 aí. Ah, não veio nenhum. Vem duplicada. Nossa, quase veio o dragão duplicado. Meu Deus do céu. Ô, meu pai. Ah, não, aqui eu não tenho, né, cara? Tô pra cercar a minha conta principal, galera, que eu já tenho tudo, cara. Ah, mano. É brincadeira. Tá show de bola. Quase que eu peguei um especial, hein, galera. Você viu aí? Quase que veio o dragão especial, cara. Vai, vai. Opa. Peguei. Nossa, cara. Já peguei uma das novas. Que legal. Já veio meu amigão ali, cara. Ó, que legal. Já veio uma das novas, hein, cara. Vem, Valkyria. Vem, Valkyria. Vem, ó, tá atrás da Valkyria, galera. Ih, joia, quase que veio o nosso... Nossa, tá novo, hein, galera. Nossa, dá uma das novas, né, sorte, 77 aí, cara. Pirata. Valkyria. Nossa, não acredito, velho. Nem já. Rodando, velho. Vai vir, tô vendo que vai vir uma especial, cara, ó. Beleza. Vamos tentar mais aqui, galera. Vamos tentar mais... É isso. Sorte com 77 aí. Vai lá. Não. Vai, vai. Vem, 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 Valkyria. Nossa, mano. Isso aí tava tendo uma... Nossa, mano. Olha isso. Tava vendo o Samurai. E a Valkyria também. Isso aqui não tá perto dela. Ah, cara. Vai, vem, vem, vem. Tem uma das novas, pelo menos. Tô bem, eu quero a Valkyria. Nossa, mano. Nossa, todo mundo tá aqui nessa Valkyria, né, galera? Ela é muito top, né? Muito bonita. Samurai, Samurai. Nossa, de novo, rodou perto do Samurai. Meu Deus do céu. Valkyria, 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 Valkyria. Valkyria. Veio, cara. Nossa, Alpuzinho, Alpuzinho. Nossa, mano. Mas já tô contente, galera. Eu peguei a Valkyria, cara. Ô, Valkyria. Seja bem-vinda. Tô contente, galera. Tô contente, cara. Pode ver o que vem agora que vai vir, cara. Nossa, mano. Galera, ela tá aqui. Galera, ela tá aí. A Valkyria, cara. Tem 87 aqui. Vamos porra o restinho agora que tem, né? Aqui dá... É, vamos aqui, vamos lá. Já tô contente, cara. Nossa, mano. Muito feliz, hein, galera. Já peguei a Valkyria. Nossa, mano. De novo você, cara? Você de novo? De novo. Você é cara de concha, cara. Por que não tem outra nova? Especial, especial. Valkyria de novo? Passou perto, olha, da Valkyria. Olha, Valkyria. Você tá comigo, minha linda? Vamos aqui rodar agora aqui de... De gêmea, hein? Vamos lá. Torço para o 77 aí, cara. Pegar agora uma especial. Vamos lá, hein? Aqui não. Aqui não é especial? Aqui é muito... Não, mas vem essas novas, né? Vem as novas. Tá vendo lá, ó? Vamos lá. Vem alguma das novas aí. Eu não tô contente, galera. Peguei a Valkyria, cara. Eu não acredito, hein? Oi, Valkyria. Ah, peguei a Valkyria. Ai, meu Deus do céu. E aí, e aí, e aí, e aí? Ó, só raro, hein? Tá bom. Só a skin que eu não tenho, galera. Essa aqui é a pessoa 35 beta. Lembrando, hein? Eita, moleque, tem um dragãozinho. Dragãozinho, cara. Tubarão. E aí, e aí? Vem uma nova. Ai, robôzinho. Cara, eu quero ser robôzinho agora, galera. Vem, robô, seu cara de pastel. Legal. Tem quantas? 200. Vamos tentar aqui. Vou dar aqui, aqui. 180. Vamos lá. Vem uma das novas. Não, vem. Atenção rosa. Tá vendo aqui? Beleza. Aqui, galera. Tem 97. Vamos rodar contas aqui. Vou rodar duas. Vamos lá, hein? Nossa, 577. Especial. Especial. O samurai. Ai, meu pai. O samurai também eu queria ele, hein? Vem um especial. Vem para ligar mais o meu dia. Ah, meu Deus do céu. Dá para rodar mais uma? Dá para rodar mais uma, hein? É, vamos ver aqui. Eu vou derrubar esse pessoal agora, né? Para fechar com essa dor. Esse pessoal, eu vi que vai vir. Eu vi que vai vir. Eu vi que vai vir. Beleza, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Estou contente de se mostrar aqui, né, galera? Estou contente demais. Olha isso, galera. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. E aí, dona Valkyria? Olha isso, galera. Olha quem está aqui comigo. Estou com você, Valkyria. Eu gostei, galera. Eu estava atrás dela e consegui. Beleza? Não esqueça de deixar o like. E... Uuuuuh...